Vamos lá! Deja que vá! Deja que vá! Deja que vá! Não! Deja que vá! Segura o filho! Eu vi que eu consegui Você vai! Deja que vá! 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 Duríssimo! Duríssimo! O que é essa coisa negra que está no piso aí? Taca o que está aí embaixo, negra. Não, não, não. Não, não, não. Não deixa ela aí. Não deixa ela aí. Põe ela para fora. Aí. Não, 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 não! Não. 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 Obrigado.